O gesto é tão grandioso que as crianças por alguns minutos têm certeza que acabam esquecendo de tudo que estão vivendo em função daquilo de estar ali na frente da cabeleireira e pensando algo diferente, algo alegre. Há 25 anos a Universidade de São Paulo realiza a festa do livro. O evento tem como objetivo aproximar editoras e leitores com conteúdos de qualidade e preços especiais. O evento começou nesta quarta-feira e prossegue até domingo no campus Butantã. Blenda chegou cedo para a fila da Festa do Livro da USP, Universidade de São Paulo. O esforço foi para garantir livros com bons preços para sua pesquisa acadêmica. Eu estava contando aqui, acho que já foi 17, acho que vai chegar uns 20. A Festa do Livro da USP está em sua 26ª edição. E busca tornar as obras mais acessíveis. Festa, justamente pela questão das próprias editoras virem diretamente ao evento e conceder desde a primeira edição um desconto significativo. São mais de 150 mil títulos de 226 editoras nacionais e internacionais. E o que mais atrai as pessoas por aqui são os preços, com descontos a partir de 50%. Temos descontos em todos os livros, a gente está com 50% de desconto. E a gente também está trazendo os descontos especiais, acima de 55% até 65% de desconto em alguns títulos. O incentivo à leitura e à produção científica e cultural brasileira. O evento acontece até domingo, com entrada de graça. Organizado em uma tenda de mais de 4 mil metros quadrados, dentro da cidade universitária. Para facilitar a busca pelas obras, o local é dividido em setores. A gente começa no verde, onde estão as editoras acadêmicas, universitárias. Depois a gente tem uma área destinada às editoras infantis e juvenis. E laranja, onde estão as editoras de HQs, mangás, clássicos da literatura. Nosso principal público é infantil, infante juvenil e educadores. Mas também temos teologia, muitos teólogos de faculdades também participam aqui com a gente. Maria participa da festa desde o início. Dessa vez, resolveu garantir livros para a família. E nas primeiras horas do dia, já estava com a mala cheia. Eu já vi três coleções que eu quero, que cada um tem quatro. Isso para minha filha. Já estou pegando três para meu marido, uns 10, 15 livros. Então vem até de mala. Já, fica a malinha para não carregar o peso. Tchau.